Então, nem lembrava, e daí eu, poxa, peguei, vou fazer uma prova com Deus. Se eu já estou aqui, já está tudo errado, eu vou começar a fazer prova com Deus. E comecei a fazer, e as coisas foram começando a acontecer devagar, naturalmente. Mas como assim, prova com Deus? Você ia falar assim, bom, se isso acontecer, eu vou acreditar um pouco mais. Era mais ou menos isso? Exatamente, é como se Deus estivesse falando assim, poxa, faz uma prova comigo. Faz uma prova comigo, se realmente isso acontecer, você vai continuando, você continua. Mas até então aquilo, para mim, era natural. Não era algo que eu me lançava assim, era algo natural. Como se fosse no interior, todo mundo ia à igreja, ali tinha raial, as pessoas têm a sua tradição, católicos. Então, eu fazia a mesma coisa. Mas sempre eu tinha, eu sou um tipo, eu sempre fui um tipo do cara que eu tive muita fé. E sempre tive pensamentos positivos nas coisas que eu fazia. E sempre eu confiava no que eu fazia, e confio até hoje, né? E eu acredito que isso também, ele me dava força, porque, tipo, com a força de vontade que eu tinha, com a força que ele estava me dando, primeiro, eu tive que fazer isso com ele, né? Fazia provas, falava, poxa, Deus, então me ajuda. Eu não tinha nada, eu não tinha nem o que comer, não tinha nem dinheiro. Então, a primeira vez que eu entrei na igreja foi para pedir ajuda, né? Foi para ele me ajudar, para ele me dar força, porque eu estava longe dos meus familiares, estava longe da minha mãe. Eu tinha 17 anos na época, e foi o primeiro ano que eu passei longe da mamãe, que eu sou caçula, né? Então, o caçula sente mais. Então, eu pedia só força para ele, me dar força, e eu quero ajudar meus familiares. E as coisas foram acontecendo naturalmente. É lógico que quando você tem o objetivo, você tem um foco, né? Como eu acabei de falar, com a força que Deus te dá, você segue firme naquele foco que você vai conseguir, né? E nesse momento ali, o seu início de carreira, coincidentemente, também foi o seu primeiro encontro com Deus na igreja, como você disse, na igreja universal, você não tinha muito conhecimento, você começou a fazer essas provas de que falaram, ó, se der certo aqui, se eu fizer um gol hoje, ou se as coisas começarem a dar certo profissionalmente, eu vou começar a acreditar mais. E aí, as coisas foram começando a dar certo, né? Deus foi começando a te dar provas de que realmente Ele existe, de que realmente Ele queria, né? Talvez tenha sido até um chamado, você ter sido convidado para a igreja, para ele ter você também, né? Seguindo o caminho de Deus. E aí você começou a sua caminhada com Deus lá já em Belém do Pará, quando você eventualmente foi para o Remo. E ali você seguiu firme, né? Com certeza. Quando eu vi que as coisas estavam começando a dar certo, foi ali que eu vi que realmente Deus era comigo, né? Mas é aquela coisa, quando você é novo, você não tem esse discernimento, você não, como eu posso falar, você não quer nada com nada, você quer só focar naquilo.